Os exercícios para os glúteos estão entre os mais praticados pelo público feminino, mas se engana quem pensa que o agachamento é o rei desse tipo de treino. Hoje você vai conhecer o equipamento que é febre nas academias e um dos mais usados pelos clientes. A elevação pélvica ou elevação de quadril, como também é conhecida, é considerado um dos melhores movimentos para trabalhar este grupo muscular. Ele desenvolve praticamente os mesmos músculos que o agachamento. Porém, para dar mais ênfase aos músculos dos glúteos, é um exercício muito recomendado. O movimento inicia com os calcanhares firmes e bem apoiados na plataforma do equipamento. A elevação pélvica da Total Health possui estofados em espuma ortopédica que são muito mais duráveis, estrutura robusta e acabamentos superiores. Por isso, é a melhor escolha para os seus alunos, pois foi desenvolvido segundo os mais altos padrões de biomecânica do mercado. Saiba mais sobre ela acessando o nosso site. Saiba mais sobre elas, e o nosso site é o nosso site www.sa Мы já nasceram do projeto. Saiba mais sobre ela acessar a nossa casa. Obrigado.